E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, domingão, bora conhecer esse jogo aqui, PC Building Simulator. É um jogo onde você é um técnico de informática que você tem que instalar, corrigir, arrumar, enfim, tem que fazer um monte de coisa pra fazer os computadores dos seus clientes funcionarem. O Robert Wall comprou essa lojinha de fundo de garagem aí e vamos ver se a gente consegue montar um império de tecnologia, né? Vamos ver se a gente vira o Bill Gates da vida. É um jogo que, cara, é simplesmente relaxante, é tranquilo, gostoso de jogar. Eu joguei, sei lá, acho que eu joguei uma meia hora nele, nem percebi o tempo passar e achei bem legal. Um detalhe, eu tô deixando a música rolar aí porque sem música fica ruimzão. E se eu tiver direitos autorais, aí é paciência, né, velho? Paciência. Aí se eu gravar mais um vídeo, aí eu tiro as músicas e coloco uma outra qualquer, beleza? Então bora jogar lá, bora começar um novo jogo aqui. Tá, um novo jogo, beleza, sim. Aqui tá tudo bloqueado porque eu acho que isso aqui, não sei se é DLC, eu não sei o que que é. Ah, não, esse aqui é o IT Expansions, eu não sei o que que é. Vamos começar no tradicional aqui, como é a primeira vez, primeira vez assim, né? Tô conhecendo o jogo, então vamos começar aqui. Vamos começar na loja que o Robert Wall comprou, beleza? Bora lá começar? Tá, esse é o PC Build Simulator. Pra começar, vou até o PC perto da porta e abro o programa de e-mail, beleza? Ixi, vai variar eu e meu mouse aqui na velocidade, né? Tá, vamos abrir o nosso e-mail, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, aí. Aumentar aqui, é... Olá, obrigado por assumir minha oficina de informática. Me desculpe pelo estado em que ela se encontra. Algumas observações, a empresa não vai muito bem e a conta está zerada. As contas de aluguel e luz chegam mensalmente e eu fazia um trabalho por fora para ajudar no aluguel. E lembre-se de usar sua pasta térmica quando montar um PC. Eu quase sempre me esqueço e o PC acaba superaquecendo. Acho que vai dar tudo certo, agora a empresa é sua. Então administre-a, como achar melhor. Espero que você saia melhor que eu. Um grande abraço do tio Tim. É, tive que pegar 15 conto emprestado pra gasolina, sabe como é? Já começamos aí mal, hein, tio? Pô, o Robert Ball não vai gostar disso não, hein? Caramba, eu vou descartar esse aqui. E esse aqui, espero que você possa me ajudar. Meu computador tem estado mais lento que o normal e acho que pode... Posso ter clicado em... Tá, é... É, peguei um vírus, beleza. É o Gary. Então vamos lá, no PC, vamos pegar esse PCzão aqui. Vamos levar pra ban... Opa, desculpa. Aí, foi. Vamos levar aqui pra bancada. Aí na bancada a gente coloca e vamos ter que fazer a manutenção no computador dele. Vamos ter que iniciar... Primeira coisa que a gente faz é ligar os cabos, né? Aí a gente vai ligar os cabos aqui. Isso aqui depois, no futuro, lá pelo que eu dei uma fuçada no jogo, isso aqui depois você vai conseguir ter... Isso aqui é automática. Essa parte aqui de você ligar os cabos, algumas coisas assim, já fica automática. Beleza, ele fala que a gente tem que instalar o USB. Então vamos instalar o USB aqui. E agora vamos ligar o computador. Aí quando a gente liga o computador, ele passa pra essa tela aqui. Então vamos dar uma olhada lá. Beleza, ele quer que a gente instale o sistema operacional no... No sistema operacional Ômega. O seu sistema operacional favorito. Nunca ouvi falar. Mas enfim... Então vamos instalar aqui. Cadê... Antivírus. Esse aqui é o pendrive, né? A gente tá pegando os programinhas que estão no pendrive. Vamos passar aqui pra máquina do cliente. Do Gary. Ah, isso daqui, ó. É... Pra vocês verem o horário que eu gravo. Olha só. 1h40 da manhã. Olha só isso aqui. Ou seja... É o horário real, tá? Isso aqui, né? Isso aqui é o horário real. Não adianta vocês... É... É... Tentar enganar não aqui. Tá, aqui ó. Segura F2 ou... E vamos rodar o antivírus aqui na máquina do cliente aqui. Beleza. 305. Limpar arquivos. Prontinho. Beleza. Então aqui a gente já pode sair e... Opa. E deixar o computador na máquina do... Peraí aqui. Tem que sair e pegar aqui. E deixar o computador aqui. Beleza. Aí a gente tem que vir aqui no computador e colocar pra coletar. A coleta quer dizer que vai ser entregue... Que o cara vai entregar e vai pagar a gente. Beleza? Então trabalho concluído. Vou voltar amanhã para novos trabalhos. Beleza. Então, como esse aqui já foi feito, eu já posso apagar ele e descartar. Não vou ficar com isso aqui não. Tá. Eu estava montando um PC agora há pouco e esqueci qual devia ser a fonte que eu ia usar na 3080. Tá. Isso aqui ele fala pra gente experimentar o Cloud Notes. A propósito, estou lhe dando acesso a um protótipo em que estou trabalhando que habilitará esse aplicativo no seu inventário também. Tá. Beleza. É o Cloud Notes que ele quer que a gente instala. Que seria esse aqui, ó. Cloud Notes. Eu não sei o quanto que eu iria usar isso daqui, né? Mais pra frente. Como eu joguei só uma meia horinha... Ih, tem que reiniciar. Como eu usei só uma meia horinha do jogo, eu não sei o quanto que isso vai ser útil pro futuro. Eu acredito que vai ser, né? Mas, por enquanto, eu não vi. Ah, beleza. O Cloud Notes está aqui. Isso aqui é pra você fazer as notas. É como se fosse um post-it. É um post-it. Beleza? Então, cadê o e-mail? E aqui, ele fala aqui que a gente pode acessar esse teensheadhotrepares.com É sério. Abre o seu navegador no seu navegador e confere. É um site de verdade. Levei horas para fazer funcionar. Ou seja, isso aqui é pra você acessar lá no seu computadorzinho aí. No seu computador aí de casa aí. Pode acessar esse cara aqui. E aí vocês vão ver se funciona ou não. Isso aqui eu não vou apagar, não. Eu vou deixar aqui porque até eu vou acessar ele depois. Beleza? Bom, aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir pra casa agora. Vamos pra casa. Se quiser desligar a luz pra economizar energia e tal. Economiza a luz e bora. Beleza? Encerrando o dia. No encerrar o dia, a gente volta. Encerra o dia e vai pro dia seguinte. A gente tem que pagar uma conta aqui. Pagar essa conta aqui dia 10 e pagar o aluguel aqui. Encerrar o dia. Encerramos o dia e vamos ir para o trabalho. Beleza? Vamos acender a luz aqui. Ah, aqui ó. A fantástica oficina do TIN. A gente não consegue porque a gente precisa possuir 25% da empresa. Eu não sei como é que funciona isso daqui também ainda. Mas quem sabe a gente... Ah, aqui fica o inventário, né? De tudo que a gente tem, né? Que a gente... Como se fosse o armáriozinho aí, ó. Alimentação, cabos. Cabos... Cabo tem uma porrada aí. E o que a gente tem... Aqui é ventilador, né? É, é o fã, né? É a ventilação de CPU. Tá. Aqui a gente vai poder colocar quando a gente chegar no nível 3 uma segunda mesa. Aqui no nível 8 uma segunda mesa. No nível 6 um armário de PCs. E... Ah, os... Os posterzinhos aqui. O cara parece mó bob, né? Aqui você pode trocar os seus equipamentos. Olha o microfone dele. Da hora, hein? Aqui é o nível 5 pra você trocar os seus periféricos. Eu não sei o quanto que isso vai ser... O quanto você vai usar. Ah, uma coisa legal que eu vi é isso aqui, ó. Ele muda o... O cenário. Olha só que bacana que fica. Tá escrito alguma coisa aqui? Agosto de 1890, 1937. Olha só que sinistro isso aqui, hein? E aqui se você colocar o de Natal fica bem mais bonitinho, ó. Bem mais legalzinho, ó. Se você colocar Natal aqui. Até a televisão ali liga, ó. Que bacana. Beleza. Então vamos deixar no normal. Beleza? Então vamos ver os nossos e-mails aqui. Vamos ver se chegou alguma coisa. Começar daqui pra baixo. De baixo pra cima, né? Esse aqui é só pra eu lembrar. Depois de acessar esse carinha aqui. Tá, verificação de vírus. Ah, ele quer só agradecer. Verdade? Não era tão rápido. Beleza. Descartar. Era mais fácil. Esse aqui, o que ele quer? Ele quer que a gente instale um HD no computador dele. Pra você saber qual que é o... Ele quer esse Mortose EZ Store. De 500GB ou superior. Caso você queira saber o que tem nos computadores. É só clicar aqui, ó. Estatísticas. E você vai ver quais são todos os componentes que esse computador tem, ó. Por exemplo, que nem ele falou aí do HD. É esse cara aqui, ó. Mortone EZ Store 120. Talvez é de 120. Ele quer que instale um de 500 ou superior. Então, a gente vai aceitar. E já... As máquinas e clientes demoram um dia pra chegar. Encerre o dia atual. Para aí... Tá, beleza. Entre na loja e compra os componentes. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Vamos comprar esse Mortone EZ Stone 500GB. A gente vem na loja. Vamos lá em armazenamento. E aí... Mortone EZ 500GB aqui, ó. Vamos adicionar o carrinho. Beleza. Vamos só voltar pra cá. E vamos ver o próximo... Esse daqui. O que ele quer? Ele quer que... Qual que é o objetivo? Remover vírus e remover poeira. Beleza. Então, esse aqui ele não quer que a gente faça nada. Só vírus e poeira. Beleza. Então, vamos aceitar. E a placa de... Placa de vídeo aqui que deu problema. Que é a NVIDIA GTX 970. Tá. Talvez uma Sherman. Deixa eu só ver aqui qual que ele... Deixa eu só ver qual que ele tem aqui, ó. A placa de vídeo que ele tem... É a... Cadê? Placa de vídeo. Ó, ele já tem uma XIM GeForce GTX 970 Gamer. É uma NVIDIA. Tá. Então, a gente vai ter que colocar essa placa aqui no computador dele. Beleza? A gente vai aceitar e já tem que comprar ela. É uma... GTX 970 Gamer. Então, a gente volta aqui. Vai em placa de vídeo. Vamos colocar aqui... 970. Aqui, ó. A gente pode colocar essa... Na verdade, ele pediu essa daqui, né? Então, a gente nem vai colocar essa daqui porque essa aqui também é mais cara. Porque a gente tem que ver de acordo com o orçamento que ele passou pra gente. Beleza? Então, vamos adicionar isso aqui no carrinho. Show. Aí, o escolho prazo de entrega. Geralmente, é melhor pagar para acelerar a entrega do que esperar dias para receber. É óbvio, né? Só que o problema é que... Isso custa. A entrega pro dia seguinte custa 30. Se você pedir um item, ou dois, ou dez, ou vinte itens, custa 30. Então, sempre tenta juntar tudo num dia pra entregar no dia seguinte. Mas se você entregar no mesmo dia, vai custar 100. Aí, depende da quantidade de equipamentos que você vai pedir e a grana que você vai ganhar. E se quiser três dias úteis, você vai pagar 10. Vamos pedir pro dia seguinte? Né? Beleza? Por quê? Por que pro dia seguinte? Porque os computadores vão chegar no dia seguinte, só. E aqui, o banco que a gente pode pedir... Tá, o limite... Se o limite especial grátis é de mil. Ah, beleza. Tá, caso a gente fique no negativo... Quer dizer, a gente já está no negativo. Menos 260 aqui, beleza. Enfim. Caraca. Tá, tá tudo a caminho. A caminho, a caminho, a caminho. A gente vai ter que terminar o dia. Deixa eu só sair daqui. A gente vai ter que terminar o dia pra poder... É... Aqui, ó. Pra poder receber os computadores. Que ele só chegou no dia seguinte. Então, vamos encerrar o dia aqui. Continuar. E ir para o trabalho. Isso aqui é tudo que a gente tem que fazer hoje aqui. Foi entregue. Suas peças novas chegaram. Beleza? Elas estão aqui, ó. O que a gente comprou? Que foi um HD e uma placa de vídeo. Beleza. Os computadores já foram colocados aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro da varredura. Nossa, já está sujão, cara. Olha só isso aqui. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá, instalar. Beleza. Ar comprimido. E remover a poeira. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos remover a primeira tampa aqui. Isso aqui lembra muito, né? O... O... O Mechanic Car Simulator, né? Que você tem que ficar tirando as pecinhas e tal. Aí, pra limpar, é só vir no ar comprimido aqui, ó. E dá-lhe... Dá-lhe limpeza aqui, ó. Sujão, cara. Meu computador é um pouco assim. E eu demoro pra limpar ele, sabia? Acho que eu limpo uma vez por ano. Ah, dá pra dar zoom. Se você quiser dar zoom aqui, ó. Aí, acho que já foi. Já. Aí, remover poeira. Uma coisa que o jogo fala pra fazer, que ele já fala logo no começo, é você sempre pôr a pasta térmica. Então, tirar aqui, ó. E colocar a pasta térmica é algo bem bacana de se fazer, ó. Coloca a pasta térmica e depois instala... Cadê? Instala aqui as peças que você tirou. E aí, essa daqui é uma. Opa. Aí, foi. Vamos colocar os cabos aqui. E foi. Beleza. A gente tem que remover o vírus, mas pra remover o vírus, antes de eu colocar a tampa, né? Vamos ver se ele vai ligar. Se ele ligar, aí a gente vai colocando a tampa enquanto ele liga. Aí, foi. Aí. E foi. A gente tem que remover o vírus, então, pra remover o vírus, a gente tem que colocar esse cara aqui, ó. Beleza. Então, vamos ligar. Olha lá, tá ligando. Ligou, então, instalar. Vamos instalar a placa dele, essa tampa lateral dele aqui, ó. E foi. Beleza, vamos lá. Vamos instalar o antivírus. Ah, isso daí de você fazer um serviço bem feito aí, o serviço de colocar a pasta térmica, faz diferença lá na frente. Pelo menos até essa meia hora que eu joguei, depois você vai ser avaliado, e vai ter cliente que vai reclamar de que o computador do cara continue esquentando. Essa parte aqui eu nunca fiz, ó. Segure e delete, né? Aí o antivírus, inicia a verificação. 461. Caramba, tem bastante, né? Beleza? Então, beleza, podemos desligar. Opa, pegar computador, e pode ser entregue aqui. Esse aqui é conserto, e esse aqui é upgrade. Instala um, e esse aqui, instalar, trocar. Tá, vamos pegar esse aqui logo, né? Beleza, esse aqui é mais tranquilo, opa, é mais tranquilo de fazer. Vamos remover a lateral aqui, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar a placa de vídeo. A placa de vídeo é esse cara aqui, só que aí eu tenho que soltar aqui, ó. Solta aqui, solta aqui, e solta aqui. Beleza, agora é só puxar a placa de vídeo, instalar. Cadê? Placa, placa de vídeo. Essa aqui tá quebrada. Como tá quebrada, eu não sei se lá na frente, no futuro, você vai conseguir arrumar, se você consegue arrumar o que tá quebrado, ou você só vai vender mesmo. Eu não vou vender, eu vou ficar guardando, porque vai que eu consigo, eu não sei ainda se dá, tá? Pra fazer isso. Beleza, trocamos aqui a placa. Deixa eu só ver o negócio aqui. É aqui, ó. Vamos fazer o serviço completo aqui pro nosso amigão aqui, vamos colocar a pasta térmica. Cadê a pasta térmica? A gente coloca aqui, beleza? E aí, a gente vem, e aí, agora é só colocar os cabos. Beleza, esse cabo aqui, e aqui. Beleza, agora é só ligar o computador. A princípio, é só ligar o sistema operacional pra saber se tá funcionando. Opa! Aí, energia e teclado. Tá, agora vamos ligar. Se ligar, tá ligando ali, já vamos colocar aqui a placa, que eu acho que deu tudo certo aqui. Beleza, ligou, inicializou, show de bola. Aí, é só pegar e mais um dinheirinho pra nossa conta aqui. Agora, esse aqui, vamos ver o que tem que fazer nesse aqui. Vamos ver. É, instalar, ah, instalar o HD, né? Tá, esse aqui já é mais chato de tirar essa tampa lateral aqui, ó. Beleza. Então, eu tenho que tirar o HD. O HD desse cara aqui, ele fica aqui, ó. E aí, eu tenho que tirar esse parafuso aqui e esse parafuso aqui. Porque o HD tá aqui, ó. Só que aí, ele não sai pra frente. Tá vendo? Ele não sai pra frente. Eu, como tá laranja aqui, quer dizer então que eu preciso tirar esse cara aqui, ó. Tá vendo que fica vermelho? Na hora que eu ponho aqui, fica vermelho, é o que tá bloqueando pra poder tirar, mexer nele. Então, a gente vem e tem que tirar essa lateral aqui, ó. Beleza? Vamos virar ele aqui, ó. E aí, beleza. Aí, a gente quer que instale o HD. Cadê? HD armazenamento. Esse cara aqui, ele quer que a gente coloque aqui. Não é aqui não? É, aí sim, tá vendo? Aí, é só fechar aqui agora. Vamos ligar os cabos. Esse aqui, aqui. E esse aqui, aqui na energia. Beleza. Foi de bola. Aí, aqui a gente já vai ligando os cabos. Mouse, teclado e energia. Beleza, instalamos. Aqui, então, ele vai... Ah, peraí. É o que eu vou fazer? Ele pediu pra instalar um de 500. Ele não falou que ele vai ficar com esse outro aqui, né? Vamos remover esse aqui? Vamos, vamos, vamos remover esse aqui, porque aí eu fico com ele pra mim. Pronto. Não, isso aí não é mau caratismo não, é simplesmente ele pediu pra instalar, então. Instalar é... Não, não é mau caratismo não, eu só tô guardando pra mim aqui. Vamos ver se funciona. Desculpa, gente. Vamos ver se funciona. É... Ligar. Beleza? Vamos ver se a gente já coloca as tampas. Ó, aí eu fico com esse aqui pra mim, ó, é usado, porque eu vi que dá pra... Esse aqui é lateral, né? Lateral. Que dá pra você... É erro. Ai, tá sem o... Pô, quis dar uma de esperto, me lasquei. Peraí. Não, asquei. Deixa eu ver o que que apareceu. Nenhum sistema operacional encontrado. Será que... Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se eu colocar... É... Esse aqui, aqui... Ó, cara, foi que ele dá uma de esperto, se lascou, hein? Vamos desligar. Vamos ligar de novo, vamos ver se ele vai funcionar aqui. Aí, olha só, instalando, está operacional, velho. Formatando, instalando, show de bola isso aqui. Caraca, gostei. Ah, esqueci de colocar a pasta térmica. Não, nem vou colocar a pasta térmica não agora. Pô, já fiz maldade com o computador do cara, né? Tirei tudo dele ali. Ele nem vai querer esse outro aí. Pronto, vamos colocar aqui o outro. E esse aqui? Ixi, peraí, 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 peraí que eu vou devolver o computador pra ele todo zoado, não. Pô, sacanagem, 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 sacanagem isso. Desliga isso aí. Remove isso aí, vai. Faltou uma peça aqui. Aí você já aproveita, aí, instalar esse aqui, Faltou colocar esse aqui. Beleza, então já instala agora esse aqui. Bom, já podemos deixar agora, agora ele tá ligadinho, tá pronto. Beleza. Só levar aqui pra cá agora, só entregar agora aqui. Beleza. Então, vamos ver aqui o que a gente tem de e-mail aqui. esse aqui é o Team, esse aqui já pode coletar, beleza? Já pode descartar. Esse aqui já pode coletar, e já pode descartar. Esse aqui é a placa, beleza? E já pode descartar. Ah, esse aqui a gente, GTX 1050 Ti. Nossa, eu já tive essa placa, cara. Exatamente essa, Zotac. Esse aqui já foi também, e aqui você subiu de nível, desbloqueei um monte de coisa. Beleza. Show. Então, agora é só ir pra casa e esperar o próximo dia. Beleza. Então, vamos lá, encerrar o dia. E, voltamos. Vamos ver o que a gente tem e-mail aqui pra gente. Tá, PC queimado, o que você precisa? Se tiver que trocar a ventoinha, escolha a mais barata, porque eu não tenho muito dinheiro. O orçamento é de 10. A ventoinha que ele precisa, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ele não fala qual que é o cooler de ar, que seria... É... Cadê? Acho que é esse aqui, ó. Cooler de ar. Mortone Termal 100. Tá, vamos pegar esse cara aqui. É, me ajude por favor. Acabei clicando, o que não devia, agora está com o vírus. Caramba, remover vírus, 200 conto só pra remover vírus? Caraca. Esse daqui... Ah, eu comprei o negócio? Acho que eu não comprei, né? O Mortone. Cadê? É... Acho que era esse aqui, né? Mortone Termal 100. É esse aqui, ó. Que é de... É até 10, ó. Esse aqui, esse aqui. Colocar no carrinho. É... Esse aqui, né? Aqui... É a ventoinha. Esse aqui é do vírus. Esse daqui é um upgrade pra 16 gigas de memória. Qual que é a memória que ele tem aqui? Mortone Velho e Supremo. Tá. Vamos ver o que que tem de memória aqui pra gente colocar nesse cara aí, ó. Memória. Eu posso colocar... Ah, não precisa ser da mesma, né? Eu posso colocar essa... 4, 8, ele quer 16, né? Colocar essa daqui, ó. 130. 130, 140. Ou eu posso colocar da mais barata dessa daqui, ó. Dá 120. Essa aqui dá 140 se eu colocar essa. Eu acho que serve essa aqui, não serve não? Posso colocar a melhorzinha lá, né? Mas quanto que é o orçamento que ele me deu? 140. Tá, ele me deu... Ele quer 16. Eu tenho 2 gigas e 4 slots de RAM. Ele me deu um orçamento de 140. 140. Beleza, 140. Então, eu posso pegar duas... Cadê? Duas dessa daqui, ó. Da Silver. Dessa daqui, ó. 8 e 8, 2... É, vai... E é até melhorzinha, né? A frequência dela, ó. Ou eu pego... Deixa eu ver aqui... De 16 gigas. A de 16 tá aqui, ó. 130. Ou eu pego uma de 16, né? Acho que eu vou pegar uma de 16 mesmo. É, eu vou pegar essa daqui, ó. Adicionar o carrinho. E essa daqui é um upgrade. É... Upgrade para 8 de memória. Tá, ele me deu um orçamento de 120. 8 de memória. Vamos ver o que tem aqui de bom. 8 de memória. Ó, vou pegar essa daqui, ó. De 70, ele me deu quanto? 120? Caramba. Não, vamos pegar aqui, então. Peraí. Vou pegar uma melhorzinha de 8. Ó, 80. Cara, ele me deu 120. A não ser que ele queira duas... Não, mas mesmo assim, ó. Mesmo se eu pegar aqui... Essa daqui já tá bom pra ele, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Uma de 8 aqui. Adicionei o carrinho. Beleza. Pudir a seguinte. Vou gastar 250, show. Então, tá, então. Ai, não, 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 não. Peraí, eu tenho que aceitar. Aceitei. Aceitei. Ah, deixa eu só ver a estatística aqui. Qual que era? A memória que ele tem? É... 2.133. Tá. Aqui eu já aceitei, aceitei, aceitei. Tá tudo a caminho, né? Beleza, então a gente vai ter 4 computadores. Eu vou ter que ir embora porque só chega amanhã então eu não tenho o que fazer. Encerrar o dia. Beleza, ir ao trabalho. Chegou tudo aqui. Vamos só conferir aqui. Vamos pegar primeiro. Vamos pegar primeiro o... Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ser... Esse aqui é o quê? Troca de cooler. Pega esse aqui primeiro, né? O de vírus. É mais rápido. É... O de vírus... Não, é, o de vírus eu só preciso ligar os cabos. Então é esse aqui. Esse aqui. Pô, eu sei que eu vi... Tinha uns negócios pra você comprar. Ah, é lá nos programas, tá? Aí aqui é só ligar agora. Vim pra cá e rodar o antivírus. Aliás, volta aí que eu tenho que instalar o... E colocar o pendrive do antivírus. Olha o que legal é esse aqui. Bem bacana essa imagem aqui, hein? É... Antivírus, instala. Instala? Não. Computadorzinho lento, essêntio. Sim, reinicia. F2, para entrar na BIOS. Será que a gente vai chegar nesse ponto aqui de ter que mexer na BIOS? Antivírus, inicia verificação. 416. Vim para arquivos, beleza. A gente pode desligar por aqui, se a gente quiser, ó. Desligar. Beleza. E aí, pega o computador, tá pronto esse cara aqui. Que é só fazer esse aqui. Esse aqui é pra quê? Tá, 16 de memória. Beleza, vamos colocar aqui. Então, já vamos mexer nele aqui, ó. Aí, a gente vai tirar primeiro essa tampa aqui, né? Beleza, ele quer que a gente mexa na memória. Vamos tirar a memória aqui. Beleza? Aí, como nós somos uns bons profissionais, a gente vai colocar a pasta térmica. Vamos instalar de volta esse carinha aqui. Beleza? Vamos só ligar aqui, ó. Beleza. E, é... Colocar a memória agora, né? Cadê as memórias? Memória, memória, memória. Aqui. A gente vai colocar essa aqui é usada. Vamos colocar 16, né? Que é essa daqui que ele quer. Show. Funcionou. Então, vamos colocar agora a tampa. Essas do PC, a tampa. Beleza? Ah, eu tinha que ter colocado os cabos primeiro, né? Porque vai que tem alguma coisa errada aí e não funciona, né? Aí, tem que abrir tudo de novo. Beleza. Liga. Se ligar ali. Ligou. Funcionou. Beleza. Então, mais um cliente satisfeito. Vamos pegar esse cara aqui. É o 8 de memória. E esse aqui, trocar o cooler de ar. Beleza. Vamos só virar aqui. Vamos tirar esse cara aqui. Esse aqui é 8 de memória, né? Vamos ver só o negócio aqui. Ela tá escrita ali, ó. Upgrade. The Jones. Tá. É... É 8 de memória, né? Vamos tirar esse. Vamos tirar esse. Tira a memória. Tira esse. Vamos colocar a pasta térmica. Beleza. E vamos colocar de volta esse carinha aqui. Tá. E aí... Um cabo. Cadê aqui? E aqui. E agora a gente pega a memória. Cadê a memória? Memória, memória... Aqui. E... Esse aqui são usados. Isso aqui eu acho que eu consigo montar um computador depois pra vender, né? Eu não tenho certeza, mas... Vamos... Vamos acreditar que sim. Beleza. Então aqui... Vamos ligar os cabos. Ô, droga. Oi. Oi. Oi, bolinha, bolinha, bolinha. Saiu voando aí, ó, uma bolinha. Energia e... Teclado. Beleza. Liga. Colocar a placa, a... A tampa agora. Funcionou. Funcionou. E vamos levar aqui de volta e colocar aqui. Agora esse aqui... Nossa, esse aqui... Esse aqui tem que cobrar caro, hein? Putz, grilo. Olha só isso. Tá muito sujo. É tirar poeira. Tá. Então vamos lá. Tirar poeira desse cara. Opa. Da poeira com ar comprimido. Vamos lá. Caramba, não tá saindo não essa sujeira? Ô, sujeira suja. Aí, limpou aqui agora. Beleza. Foi. Agora vamos trocar o cooler aqui. Remover. Vamos tirar esse cara aqui. Cooler de ar. Beleza. Colocar a pasta térmica. Instalar o novo... Cadê? Não, esse não. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui. Ó, quebrar... Então, eu não vou vender. Eu vou deixar aí porque eu não sei se dá pra... Se dá pra arrumar depois, né? Beleza. Então, aqui agora é só ligar os cabos aqui. E aí tá tudo certo. Cara, se na prática, na vida do pessoal de TI aí fosse assim. Que beleza que ia ser, hein? Caramba. Aí, ó. É, agora 100% com sucesso. Nada... 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 É... Complicado aqui, ó. Pô. Beleza. Vamos lá. É... PC queimado. Já foi. Trocamos. Coletar. Beleza. Pode apagar. É... Me ajude, por favor. Remover vírus. Coletar. Pode apagar. É... 16 GB. Também já foi. Pode apagar. 8 GB. Também já foi. Pode apagar. Aqui. Fazer limpeza. Preciso de uma limpeza de PC. Você oferece esse serviço. A parte interna tá meio sem graça. Os cabos flats cinza, claro, podem deixá-lo mais bonito. Ele não tá mais tão rápido como antes. Tá. Peraí. Você oferece... Ele tem esquentado muito. Tá. É a pasta... É a pasta térmica lá. A parte interna tá meio sem graça. Uns cabos flats cinza, claro. Tá. Eu vou aceitar esse aqui. Cinza, claro. Tá. Adicionamos as seguintes peças no estoque. Tá. Novas peças disponíveis. Beleza. E novas peças... Disponíveis. Beleza. Agora, esse cara aqui, o que ele quer? É só limpeza e cabos flats, né? Mas cabo flats, velho? Tá. Cabo flats... Não... Tá. Eu não tenho aqui, mas... Beleza. Tá. Caminho. Então, vamos ter que ir dormir agora. Vamos pro dia seguinte. Encerrar o dia. E ir para o trabalho. Beleza. Pegamos esse cara aqui. Vamos ter que dar uma limpeza nele aqui. Caraca. Ah, velho. É esse aqui? É o cabo flats cinza, né? Tá, tem que terminar hoje isso aqui. Não, beleza. Não dá pra terminar hoje. É... Tá, primeiro vamos limpar, né? Eu vou ver poeira. Ele quer que coloque cabos flats cinzas. Beleza. Vai ficar mais caro. Mas... MSI. Limpar aqui, ó. Ou podia ter um negocinho desse em casa aqui, ó. Pra eu poder... Tá. É... Agora os cabos. Vamos ver o cabo aqui. Deixa eu só ver. Cabo flats... Cabo flats cinza. Esse cara aqui. Ah, eu... É... Como é que eu faço pra trocar? Ah, removei, né? Remove. 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 A gente faz tudo pra agradar o cliente. Beleza. Tem mais algum cabo cinza aí? Não, né? Aqui já é cinza. Tá, vou tirar esse aqui também. Tá, e agora os cabos. Vai ser... Esse aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Não funcionou. Flat cinza. Sólido preto. É, não funcionou. Ficou branco. Flat cor sólida cinza claro. Sólido branco. Sólido preto. Sólido preto. Sólido branco. Flat. É esses aqui, né? Ah, vai esses aqui mesmo agora. Tem aqui também. A gente liga aqui atrás. E aqui a gente passa pra cá. E aí tem esse aqui que liga aqui. É, não mudou muita coisa não, velho. É, eu quero ver na prática você tirar esse monte de cabo de uma vez aí e colocar tudo de novo. Tá, agora aqui é só ligar e colocar a... Essa peça aqui, ó. Ó. Push Flight Simulator. Caraca, legal, hein? Deixa eu ver a tela. Olha só. Legalzinho aqui. Ó, eu e mozão. Cara, como um bom profissional, você não pode ficar vendo essas coisas. Olha, tem Rocket League. O que que tá escrito aqui? Não dá pra ver, né? Ah, aqui deve ser o Insta e... Não, não é. Eu e mozão. Permissão negada. Lógico, né, velho? Aqui também. Aí, tem que ser permissão negada. É isso aí. Gostei desse cliente aqui. O cara protege o computador dele. É isso aí. Tem que ser assim mesmo. Desliga esse negócio aí. Bora, vamos entregar aqui de volta o computador dele. Beleza, foi entregue. Pode vir coletar. Beleza. Descartar. Sem pasta térmica, mano. Olha, eu comprei o PC com vocês. Com o Tim? Há uns seis meses. Ah, tá. Seis meses, beleza. Mas ele sempre super aquece. Beleza, não tem pasta térmica. Que tipo de profissionais são vocês? Cara, depois que o Robert Wall assumiu aqui, mano... Aqui, o negócio aqui agora é... A gente conserta de graça. Sem crise. Não precisa ficar... Meu PC não liga. Meu computador pode funcionar esses dias. E agora ele nem liga mais. Pode dar uma olhada nele? É a placa mãe. Só que é de Skylight. Tá. Aqui, a placa mãe desse cara aqui... É uma Mortoni H170. Tá. Mortoni H170. Vamos nas placas mães. Aí a gente coloca aqui, ó. H170. Essa aqui, né? Deixa eu só ver se é essa mesmo. Vai que é a outra... A Tec... Emitec. Tá, Emitec. Beleza, Emitec. Puxa um pouquinho pro lado aqui. Aí. Emitec. É essa aqui, ó. Então, já coloca no carrinho. Puxa pra cá um pouquinho agora. Aí. E esse aqui... Puxa pra cá. Aí. Ah, agora sim. Agora ficou melhor. Então, aqui eu vou aceitar. Já aceitei, porque eu já vou comprar o negócio lá. O upgrade não funciona. Fiz o upgrade recentemente, mas agora ele não está funcionando direito. Tá. Ele reinicia, mas... Rodo Bank Mark é um jogo e ele trava. Eu não troquei a fonte, tá? Então, vamos ver se a gente troca essa fonte aí. É uma... Shin Power King. Power King 600. E rodar o 3D Mark. Beleza. Esse aqui, esse Power King aqui é o... É esse aqui, é a fonte. Beleza. Então, Power King. Vamos voltar aqui, ó. Placa Mãe não, é... Cadê? Alimentação. Power King. Aqui, ó. Power King 300, 400, 600. É essa daqui. Beleza. E tem... Esse aqui eu tenho que aceitar, né? A gente aceitou esse, aceitou esse. E agora tem que aceitar esse aqui. É... Ridiculamente devagar. Quero que você instale 16 de memória. Já ouvi falar do... Na Team Group. Dizem que é uma marca muito boa. Beleza. Então, vamos colocar... A memória que ele tem hoje é essa Team Group Dark aqui, ó. Então, a gente vai de 8 para 16. Tem que manter o 2,400 aqui. Então... Memória. Vamos aqui nas memórias. É... Deixa eu ver se eu colocar 16 aqui. Ah, vem aqui, ó. 2,400. Ó, a gente poderia colocar essa. Mas qual foi o orçamento que ele passou pra gente? 250. 250? Cara, a gente pode comprar essa aqui pra ele, ó. Dá um upgrade gigantesco pra ele aí, ó. 2,66. Tem que ver se é compatível, né? Tá, se não for, a gente arca com o prejuízo, beleza? Então... Compramos. Colocamos no carrinho. Vamos entregar no dia seguinte. Comprar. Vamos fechar a loja. A gente aceitou? Não. Aceitou agora. Aceitou? 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 Aceitou. Beleza. Então a gente vai ter 4 computadores pra fazer amanhã. Então bora lá. Vambora. Vamos desligar a luz. E vambora. Opa. Então, encerrar o dia. E ir para o escritório. Ligar a luz, né? Beleza. Então, chegou as coisas. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro arrumar a do maluco aqui, ó. Esse cara aqui, né? Não. É esse aqui, ó. Pasta térmica. Beleza. Vamos aplicar a pasta térmica nesse cara aqui logo, vai. Vamos remover aqui. Ué, não saiu não? Aí, saiu. Tá. Então aqui, ó. A gente tem que tirar primeiro esse cara aqui. Depois esse aqui. Instala esse. Passa esse. Beleza. E aí, vamos instalar o... Ui, cadê? Ué? Sumiu o... Ah, sumiu o negócio que eu tava aqui. Restraimento de CPU? Ixi, velho. Tem que ser essa aqui, hein? Beleza. Três pra gente ligar o cabo aqui, ó. E... Foi. Então aqui, ó. Vamos ligar os cabos aqui. Pô, que zoado o negócio ali, ó. Você viu que nem apareceu as peças do computador. Ele nem marcou que era desse computador. Foi. Então a gente liga. Instalar agora aqui, ó. Se a gente vem aqui, ele aparece, olha. Beleza. A gente tem que rodar o 3D Mark. Não, mas pra rodar o 3D Mark, a gente tem que colocar o pendrive. Ferramentas e softwares aqui. Beleza. É... Adicionar programas 3D Mark. Nossa, vão ser dois computadores que eu vou ter que rodar esse negócio aqui. Isso aqui demora um pouquinho, hein? Bora? Sim. Re-iniciar. Omega System. E aí vamos deixar rodando aqui o... PS CPU. Beleza. Ele vai executar aqui. Vai ficar executando. A gente sai aqui e deixa ele execut... Opa. A gente sai aqui, ó. E pode deixar ele executando. Se a gente tivesse uma segunda mesa, a gente tá no nível 2, né? Aqui é só... Ah, é no nível 3 que a gente poderia colocar uma segunda bancada. Mas não temos. Vamos ver o que temos aqui de interessante. Ah, sim. Foi... Ah, aqui ó. A gente consegue trocar o fundo de tela. Ó, do Windows. É... Eu gosto... Cadê? Nossa, é ele? Tem que legalzinho. Esse aqui, ó. Eu gosto das coisas de espaço. Acho bem bacana. Ó, tem até personalizado se quiser, hein? É... Cloud Nodes. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Adicionar ou remover. Antivírus. Vamos remover. Cara, não tem muita coisa pra instalar aqui agora, né? Mas eu lembro que tinha um negócio... Que você... É... Podia melhorar. O que que é isso aqui? Precisa de uma limpeza no PC? Ué, tá bom. Eu não aceitei esse cara aqui antes, não? Ah, não. Tá, esses aqui são outras coisas. Beleza. É... Onde que era? Eu não lembro agora. Era em loja. Ah, era em loja aqui, ó. Eu vejo em software aqui, ó. Ferramentas de conexão automática. Custa mil. Tá vendo? É... Por exemplo, Tuner... Tuner, né? Tuner. Tuner de GPU. Pra fazer overclock. É... Site de avaliação de empresas. Esse aqui a gente tem que comprar depois. Informações dos sistemas. Esse aqui é bacana, mas eu não sei como usar ainda. Não comprei ele ainda não. E tem um aqui que é... Performance da peça. Que é legal também. Eu acho que isso aqui vai ser legal pra usar depois, no futuro. Será que roda também é bacana? Cara, eu tô querendo comprar esse aqui, ó. Porque você já liga... A gente já liga os cabos direto, né? Só que custa mil. E eu tenho quanto? Nem sei quanto que eu tenho. Nem sei quanto que eu tenho. É, eu tenho... Ah, não, tá aqui, ó. Mil... Nossa, mas aí eu vou ficar quase sem dinheiro, né? Ó, aqui já terminou de rodar. Beleza? Então, voltar, sair. Computador aqui tá zerado. Ó lá, zerado. Então, é só desligar. E levar. E entregar pro... Pro dono. Beleza? Então, esse aqui é pra fazer o upgrade. Vamos fazer já o upgrade nesse cara aqui. O que tem que fazer? Nem ele... Instalar... Ah, instalar a memória. Tirar só isso aqui, ó. Coisa rápida, ó. Coisa rápida, coisa rápida. É só instalar a memória. Mas aí, como nós somos os bons profissionais, a gente já vem instalar a pasta térmica pra ninguém encher o saco. Se bem que nem precisaria, né, velho? Assim... Nem precisaria. Pronto. E aí, aqui o cabo. É só ligar aqui. Ligar aqui. Mas como somos bons profissionais, a gente... Aí. Instalar aqui. Agora a memória... Eu quero aquela de 16. Essa aqui é 16? Ó, essa aqui é de 8. Usada. Usada, usada. Não, eu quero essa aqui de 16, né? Que é o que a gente falou que ia colocar... O... Aí, foi. Que a gente falou que ia colocar pro cara ficar felizão da vida. A gente melhorou. Deu um upgrade na máquina dele aí, ó. A máquina dele vai ficar bem mais rápida. Muito mais rápida. Mas... Ignorantemente mais rápido. Colocar só o... Esse aqui, beleza. Ó, não foi incompatível, hein? Aí sim, ó. Ou seja, a máquina dele agora tá voando, velho. Tá voando. Tá voando. Olha só, vai até sozinho, ó. Uh! Esse aqui, instalar o power, trocar a placa-mãe. Esse trocar a placa-mãe aí, eu sinto que é algo... É muito mais complexo. Vamos tirar esse aqui. E a placa-mãe, você vai ter que tirar praticamente todos os... Todos os itens aqui. Ah, pra eu chegar aqui na fonte... Ah, a fonte é 250, por isso que tá desligando, né? Eu tenho que tirar esse cara aqui. Beleza. Aí eu consigo tirar ainda? Não, eu tenho que tirar o cabo aqui. Tem que tirar... Não consigo ainda, eu tenho que tirar esse cabo aqui. Tem que tirar esse cabo. Aí, agora eu consigo tirar. E aí, pra instalar, é a alimentação. Esse aqui é o usado, 250. Eu vou colocar um de 600. Beleza. E aí, os cabos... Vamos ligar já os cabos aqui, ó. Beleza? Beleza? Vamos dar energia agora pra... Todo o equipamento. Beleza, eu tenho que colocar essa parte da frente aqui agora, ó. Vamos ligar aqui tudo. Beleza. É... Agora os cabos. Vou pegar só mais uma graninha aqui, ó. Porque eu tenho que pagar ainda o aluguel, né? Se eu ficar gastando... É... Tudo, é capaz de eu ficar sem dinheiro pro aluguel depois. Se bem que eu tenho mil reais de... De crédito lá no banco. Ó, maravilha. Ah, tem que rodar o 3D Max ainda, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Bom... Tá funcionando. Tá funcionando. Não travou, então tá... Tá de boa. Deixa só terminar lá. Ver se a gente tem alguma coisa aqui. É... Ah, não. A gente pode terminar esse cara aqui, ó. Coletar. A gente já terminou. Esse aqui foi de graça. Esse aí foi de graça. Beleza. A gente tá fazendo o... Não, da placa mãe, não. Esse aqui é o que a gente tá fazendo agora. Esse aqui a gente já fez, ó. Já pode coletar. Beleza. É... Novas peças disponíveis. Tá, G-Skill. Limpeza tá a caminho. Esse aqui a gente... Esse aqui a gente já fez? Já fez. Tá faltando, então, esse aqui e esse aqui, que é o que a gente tá mexendo. Esse aqui é o que a gente tá mexendo agora, né? Tá. Show. Aqui terminou? Não, ainda não. Pô, tá mais em 18 FPS, hein? Aí, ó. Tá morrendo a máquina, hein, tio? Você precisava trocar essa placa de vídeo aí, ó. Colocar uma placa de vídeo mais da hora, ó. 19, 20. Não, tá muito ruim essa sua máquina. Precisa trocar mesmo. Essa sua máquina aqui não... Não é lá essas coisas não, hein, ó. Ó, peça, 80 de peça. Falta só terminar de rodar. É... Ué, terminou? Não. Aquele ali é o benchmark dela? 3.859? É, 3.859. Resultados, ó. Informações. GPU. Intel. Tempo. Teste de CPU. Ó, 16. Ah, velho. 16, 25. Não, essa máquina aqui não é muito boa pra jogar, não. Mas, não é minha mesmo? Quer dizer... Todo respeito. Mas, não é minha, né? Aí. Agora a gente pega essa daqui, ó. Essa daqui é pra trocar a placa mãe. Essa aqui, acho que vai dar trabalho. Ih, eu acho que eu não coloquei... Será que eu coloquei? Eu não lembro agora se eu coloquei pasta térmica na outra, ó. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer... É, vamos ter que soltar tudo. Tá, esse aqui a gente solta aqui. Beleza. É... Soltar esse aqui. Vamos soltar esse aqui. Tá, a gente tira o Intel aí. Ó, são duas. Tá, eu tenho que saber qual que é essa daqui, ó. É de 2 gigas. Beleza. Essa aqui. Solta aí. Solta. Solta. E solta. Beleza. Agora é só soltar aqui, essa parte daqui, ó. Foi. Aí tem que soltar aqui também, né? Beleza. Então, agora vamos instalar. A gente vai pegar a placa-mãe aqui que a gente comprou. Essa aqui tá quebrada, ó. É a mesma. É a mesma, a mesma. Beleza. Vamos instalar ela aqui. Foi. 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 E foi. Agora tem que instalar aqui, ó. Pra prender ela, né? Cara, você olha assim, né? No jogo, parece um negócio tão simples de mexer com isso aqui. Mas não é não. Eu acho, né? Tá, vamos colocar esse aqui. Ixi, acho que não era pra colocar esse aqui agora não, né? Ou era? É. Esse aqui não. Tem que ter que colocar primeiro esse aqui, ó. Pronto. Aí fecha aqui. Vamos instalar a pasta térmica. Beleza. Agora a gente vem aqui e instala esse aqui. Beleza. É. Vamos instalar as duas memórias. Vai ter que abrir aqui, peraí. Aí. Já dá pra instalar outra também? Não, né? Não, tem que pegar ela. Tem que selecionar ela aqui. Pronto. Agora os cabos. Vamos ligar os cabos. Essa parte aqui dos cabos, velho, deve ser tensa de ligar, né? Aqui, ó. Do HD. Liga aqui nesse slot aqui. Aqui. Liga aqui, ó. Ué. Esse aqui aqui. Aí, foi. Ver se tem mais alguma coisa pra instalar aqui. Acho que não. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Cabo, não. Alimentação, já foi. Não, esse aqui tudo dá pra... Ué, incompatível? Por que é incompatível? 2.400? Incompatível também, olha só. Tá, essa daqui é a que tá quebrada. Beleza, beleza. E beleza. Então, aqui, ó. Agora é só ligar os cabos aqui. Vamos ver se tá funcionando. Se tiver funcionando... Já trocamos a placa-mãe. Então, se tiver funcionando, é só mandar pra frente. E foi. Liga. E vamos instalar a lateral aqui, ó. Tá ligando. Ligou. Já era, fi. Aqui, ó. Só levar. E... Opa. E alegria. Alegria. Então, aqui, ó. Meu PC não liga. Já era. 400 conto na conta. Tá, Bongo. 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 É um novo site de avaliações onde seus clientes deixarão os feedbacks deles. Positivo ou negativo. Tá. Esse aqui é aquele que eu tinha te falado. Foi até aqui que eu joguei. Então, aqui eu já conheço... Já sei mais ou menos. Até ali, né? Esse aqui já pode coletar. Ó, avaliação no Bongo. 5. Show de bola. É isso aí. Valeu, Darmian. Esse daqui é o que tá a caminho. Você subiu de nível. Então, você ganhou um monte de placa nova. É... Passei a manhã surfando na praia. Mas, não nas ondas do mar. Nas ondas da internet. Notei que sua avaliação no Bongo está péssima. Ó, péssima. Também, né? Tive que arrumar um computador que você zoou o barraco, velho. Estou enviando as informações de login. Espero que instale e confira. Você precisa melhorar a sua classificação. Vai continuar recebendo apenas trabalho de limpeza e remoção de vírus. Agora, eu vou voltar pra minha sangria. Ah, tá bom. Cara, uma pilantra, velho. Vai trocar ideia. Mas nem meu chefe. Meu chefe é o Robert Wall. Então, aqui na loja, a gente tem que... É, acho que é na loja, né? Ferramentas e softwares. A gente tem que comprar aqui, ó. Adicionar o carrinho. 300 conto pra comprar o Bongo. Bongo. Beleza. Pelo menos não precisa pagar frete, né? Aí, vamos aqui. Tem que instalar. E vamos instalar. E a gente reinicia. E vai ter que voltar no dia seguinte. Esse finalzinho sempre trava, né? Até pra gente, assim, nos computadores normais, é assim também, né? Dá aquela travada. Sim, reiniciei. Bora. Esse computador meio lento aí, ó. Omega System. Aí. O Bongo. Vamos ver o Bongo. O Bongo. As últimas 25 avaliações. Aqui, ó. O Darmian, 5 estrelas. O... Por que que esse cara aqui é horrível? Toda CPU precisa de pasta térmica, ó. Mas eu coloquei pasta térmica, tio. Ah, não. Mas peraí. 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 Olha só as datas, hein? Olha só as datas. Vamos lá. Pelas datas. 9 de janeiro, 5 estrelas. 9 de janeiro, 2018, 5 estrelas. Esse aqui eu não tava aqui. Não era eu que trabalhava aqui, não, ó. É gente boa, mas deveria mudar de profissão. Essa não é a oficina do conselho de PCs. Meu PC de última geração se tornou um peso muito caro. Eu poderia simplesmente ter ligado meu PC... Jogado meu PC pela janela. Pessoa esquisita. Decoração. Mas isso que é isso, velho. Era o pior serviço que eu já vi. 10 eras estrelas. Uma limpeza interna. A máquina voltou limpa, só que não liga mais. Pô, pessoa. Mas acho que não sabe o que você tá fazendo. Porra. Vai via visualizações, novidades. Não tem. Tá, mas... Putz. Não, 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 não. É esse pessoal. Não sabe o que fala. Tá, está a caminho. Vamos ter que voltar no dia seguinte. Beleza, vamos embora. Eu preciso tirar isso aqui, ó. Preciso tirar essa marca aqui, ó. Fantástica oficina do Tinho, meu. Tá, vamos ter que pagar as contas. Hoje é dia 9, então... Encerrar o dia. Beleza, vamos ter que pagar as contas e receber um computador novo aqui. O que é esse aqui? Ah, é pra limpar. Deixa aqui, vamos lá no computador. Beleza, esse aqui é pra limpar. Remover, beleza. Esse aqui, sem pasta térmica. Obrigado por ser no PC. Agora que vocês colocaram a pasta térmica, ele funciona muito bem. Eu não sabia que a empresa havia mudado de direção. Me parece que mudou pra melhor. O reparo foi realizado rapidamente, portanto, estou disposto a dar mais uma chance. Aê, valeu, Dr. Walterman. Valeu. Espaço no HD. Meu nome é Blake... E... Caramba. Ah, um site de notícias e resenhas de filmes foi classificado em 53 melhores do mundo. A obra final da franquia está prestes a ser lançada. Ah, Fond Buster, Fond Buster 2, 3, Fond da Mania, Fond Buster 4, Xícaras Malucas. Eu tenho toda essa edição de colecionário em Blu-ray, mas queria passá-las para o meu computador. Tem como você aumentar minha capacidade de armazenamento? Mais um Tera já deve dar conta do recado. Tá, ele quer um upgrade de um Tera e meio, velho. Puts. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Um Tera e meio. Cadê o... Ele tem um de 500, ele quer um Tera e meio. Tá, né? Quanto você dá... Orçamento 100, cara. Aí você tá me nascando, velho. Tá, não. Vou aceitar, né? Porque eu tenho que fazer meu nome. Tenho jogado um excelente simulador de navegação e até que roda bem no meu PC. Mas quando eu aumento os gráficos, a taxa de quadros diminui. Velho, vem cá, vocês que são da TI aí, desse suporte aí, dessa... Técnicos, né? Sei lá como é que chama. É... Vocês recebem... Cara, imagina só o quanto de história que esses caras não tem para contar. Usei um programa chamado... Será que roda? Para ver o que eu precisava. Parece que o meu PC comprou as especificações mínimas, mas precisa de uma GPU melhor. Tá. É... É... Rodar... Sail... Away. Sail away. Nossa, velho. Qual que é a placa de... É a placa de vídeo que ele fala, né? É a GPU. Cadê placa de vídeo? É uma Radeon. Radeon... Putz. Como é que eu vou saber? Putz, esse aqui lascou, hein? Tá, não. Beleza. Esse trabalho requer o uso do programa. Será que roda? Pode adquirir na loja, tá? Eu vou ter que comprar essa bodega mesmo. As avaliações dos clientes são inconstantes e as pessoas estão sempre claras sobre o que querem. Presta atenção no que os clientes dizem nos e-mails, pois muitas vezes podem mencionar objetivos ocultos que você pode cumprir para ganhar estrelas adicionais. Você só poderá ver os objetivos escondidos que já concluiu. Por isso, tente sempre se esforçar e cumprir. Caraca, velho, o jogo tá começando a ficar... Tá, o computador tá lento, 8 GB de memória, pode terminar antes? Eu li em algum lugar que peças de Team Group são muito boas. É um upgrade, mas meu computador tá lento. Aonde tem alguma coisa... Tá, ele não gosta de peças usadas, beleza. Mas... Tá lento... Enfim. Tá, é só trocar a memória aqui. Tá, eu vou dobrar a memória de 8 para 16, beleza? Pode ser? Então, vai ser dessa Team Group aí. Deixa eu ver aqui. Memória. Cara, tem que ser... Se eu tiver que ficar adivinhando, eu tô lascado. 2.400, tá. Cadê a loja? 2.400. Aqui, ó. Eu vou colocar 2.400 aqui, ó. Pronto. E eu vou para 16. Esse aqui não. Esse aqui não, não. 8.16. Custa 130. Quanto que ele me deu de orçamento? 120. Pois é, aí eu vou sair no prejuízo no orçamento, né? A não ser que eu coloque 2 de... Ah, peraí. Qual que é essa que ele tá usando? Eu posso aumentar, só colocar mais 8. Aliás, ele tem 4. Eu preciso de... Ah, não. Ô, André. Lê no negócio direito. Eu preciso de 8. Então, eu vou colocar mais 4 aqui, ó. Da Dark. Dessa Dark. Dark aqui, ó. Dark. Só que aí eu só vou colocar mais 4 aqui, ó. Essa daqui. Beleza. Adicionar o carrinho. Show. Então, eu vou aceitar essa. Essa daqui... Essa aqui eu vou precisar rodar o programinha aí pra saber o que que ele quer. Esse daqui... Ah, ele quer... Putz, eu tenho que saber qual que é o HD dele, né? Mortone EZ Store. Tá. EZ Store. Vamos ver aqui. Armazenamento. Mano do céu. Ah, é 501 Tera. 3, 120, 500, 500. A não ser que eu troque, né? Putz. Ele já tem 500. Ele precisa upgrade para 1. Eu preciso de mais 1000, né? Então, eu preciso de 2 desse aqui, ó. Ah, mas o computador dele eu não sei se funciona. Putz. Eu não sei se cabe 2, né? Aí lascou, hein? Como é que eu vou saber se cabe 2, velho? Puta... Caraca. Como é que eu vou descobrir se o cara não trouxer aqui, mano? Porque, ó. Eu podia colocar esse cara aqui, ó. Cadê? É, nem tem também. Eu tenho que colocar 2 desse aqui e... Enfim. 250, é não. Esse cara aqui... Ai, que raiva, velho. Eu não sei... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou misturar o Barracuda, o Seagate Barracuda com esse cara aqui. Eu vou comprar 2 desse aqui. Qualquer coisa eu fico no Preju. 2 desse. Beleza. É o que ele me deu 100 aqui, né? Então, eu acho que dá. Esse aqui é o da limpeza, né? Que já tá... Falta só limpar ali. O Upgrade já foi aqui. Esse aqui eu tenho que rodar o negócio. Esse aqui, ele quer... Ele quer... Pode colocar 16 de memória. Qual que é a memória dele? Cadê a memória desse cara aqui? Team Group 8. Ele quer 16. Então, 266. Tá. 266... Cadê a loja? Memória 266. 266 aqui? Team Group mais 8. Acho que é essa aqui, né? Deixa eu ver. É Team Group Silver. Dark Silver. Silver, Silver, Silver. Dark Silver, é essa aqui, ó. Então... Ele me deu 200. Não, mas ele só quer... Não, eu vou colocar uma a mais. Não. Aceita aí, aceita aí. Unicole. Sua conta venceu. Pagar. Beleza. Pode pagar e apagar aí. Tá. Aqui, então, eu já tenho... Cadê aqui? Eu já tenho tudo aqui. Memória. Se ficar faltando alguma coisa, paciência. Beleza. Então, vamos trabalhar lá. Eu tenho esse cara aqui pra... É... Nossa, remove poeira, velho. Vamos lá, remove poeira. Remove poeira. Beleza. Vamos limpar aqui com esse cara aqui. Vamos limpar. Limpa, 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 limpa. Aê, limpa. Vamos, limpa aí, limpa aí, limpa aí. Tá quase, tá quase. Foi, foi. Tá faltando o que aqui agora? Ah, já foi. É... Agora é só inicializar... Ah, não. Vamos fazer o servicinho direito aqui, ó. Tirar só esse cara aqui. Tirar esse aqui. Pasta térmica. Beleza. Instalar agora este cara aqui. Beleza. E cabos. Beleza. Então, aqui agora é só... Ligar aqui. Ligar aqui. Quanto que eu já tô de dinheiro? 1.500, né? Cara, eu tô querendo comprar um negócio dos cabos aqui, ó. Pra ele ligar já os cabos rapidão. Se bem que agora eu tenho que colocar... Eu tenho que comprar a porcaria do software lá, né? Pra saber qual a placa que eu tenho aqui. Nossa, o... Coisa dele aqui é da hora, hein? Gostei desse aqui, ó. E tem um monte de coisa aqui. Ah, ó. O sale. Permissão negada. Ó, ele... Esse aqui. Ele também joga, ó. Trunk. Olha só que da hora, velho. Não deixa nem eu jogar também, hein? Também tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nesse negócio aqui. Beleza. Eu tenho que comprar lá o softwarezinho. Pera aí. É esse aqui. Tira essa... Marca aí. Informação de sistemas. Cadê a paradinha do... Será que roda? Descubro. Eu acho que é esse aqui. Ah, é 200. Não, é baratinho. Até que dá pra... Comprar. Beleza. Eu tenho que instalar. Cadê o negócio? Isso aí daí. Isso aí daí. Aí, vamos ver se... Será que roda? Será que roda? É o Sail... Sail Away, né? Sail Away o nome do jogo? Eu podia instalar aqui no meu, né? Vai que funciona no meu. Sim. Tem que... Ah, tem que reiniciar. Sempre tem que estar tendo que reiniciar, né? Sempre tem que reiniciar. Beleza. Agora, vamos ver aqui... Vamos... É... Adobe... Não. F, G, S... Tá na ordem, né? Sail. É esse cara aqui, ó. É... Tá, o que eu tenho é uma 970. Eu preciso de uma GTX 3. Recomendadas mínimas. Tá, uma 1050 Ti. Beleza. É o que eu preciso comprar pra aquele cara lá, né? Uma 1050. 1050 nas placas de vídeo. 1050 Ti. Peraí, mas deixa eu só ver um negócio aqui. Quanto que ele me deu de orçamento? Achei esse aqui, né? Cara, ele me deu 350, velho. Nossa. Peraí. 350 de orçamento aqui? Ah, eu posso comprar... Ah, e é por marca, né? Ó, EVGA, GeForce, Gigabyte, MSI... Tá, eu vou colocar assim, ó. 1050. Passo, Ti. Será que funciona? Melhor? É, aí só funcionam essas aqui, ó. Ah, mas de qualquer jeito, ó. Azotac, MSI, GeForce. Eu não sei qual que é a melhor. Sinceramente. Ó, um set do... Todas são iguais, né? Não, não são iguais, não. Essa aqui, por exemplo, é o comprimento. Cumprimento, ih, velho. Tem que saber o comprimento. Peraí. Então, qual que é aquela lá do cara? Peraí. A dele é uma rádio. Acho que é isso, né? Eu não sei se... Uma... É, eu não sei se esse negócio de comprimento vai influenciar alguma coisa. Mas, ó, frequência... Ah, tem a frequência aqui, ó. Memória também, né? Tem a memória. Tá, essa aqui é a iluminação. Cara, eu vou colocar... Eu vou colocar essa daqui, ó. Eu vou ser bacana com o cara, eu vou colocar essa aqui. E pra entregar... Ah, mas é pra entregar amanhã? Ah, sim. Porque os outros computadores também vão chegar só amanhã. Beleza, ó. Eu podia até comprar tudo junto, né? Putz. Esses caras aqui também, né? Beleza. Então, aqui eu não tenho mais nada pra fazer hoje. Ah, não. Tem que entregar esse aqui. Eu não entreguei. Pode entregar aí e me dar 102. Beleza. E a nota dele no Bungle foi qual? Esse aqui pode descartar. No 3? Como assim, cara? Você quer que eu rode? Você não pediu... Ah, velho. Sério mesmo? Vou rodar antivírus também nesses caras? Beleza. Não, é bom que a gente aprende, né? Eu paguei a conta. Então, tá beleza. E... Melhor dos dois mundos? Não sei o que que é isso, mas tá bom. Aqui eu pedi um monte de coisa. Eu nem sei mais o que que eu pedi. Deixa eu ver meus e-mails aqui. É... Nossa Senhora, velho. Limpeza no PC. Remover poeira. Eu vou precisar disso até o dia. Acho que modificar... O que acha de modificar os cabos? Flat branco. Tá, flat branco. Não, eu não vou nem ver isso aqui. É upgrade, upgrade, upgrade. Deixa aí. Eu vou terminar esses aqui e depois eu faço aqueles. Eu vou começar pelo... Putz, todos são upgrades, cara. Ah, esse aqui é o que me lascou, né? Tá, deixa eu já ver esse aqui então. Pera aí. Putz, esse aqui foi o que me lascou. Beleza. É... Eu tenho que tirar esse cara aqui, ó. Não. É, eu tenho que tirar esse aqui. Esse aqui, ó. Ué, como é que eu tiro esse aqui? Não, eu quero tirar esse... Ah, eu tenho espaço só pra... Dois HDs, ó. Como é que eu vou colocar 500 aqui? Tá, eu vou ter que comprar então dois... Dois HDs, hein? Aliás, dois HDs não. Tem que trocar de marca de HD. Não, mas eu queria tirar essa parte aqui, ó. Por que eu tiro isso aqui? Eu tenho que tirar essa parte de trás aqui? Não. Não, eu quero tirar esse aqui, ó. Ué, como é que eu tiro isso aqui? Eu não tiro essa... 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 Essa peça aqui... Daqui não, né? Oxe. Aí nem aparece, ó. Ele nem deixa eu tirar, tá bem? Tá. Beleza. Mas aqui... Cabe em quantos HDs? Puts, só cabe em dois. Então, peraí. Esse aqui é de 500, né? Eu vou ter que tirar ele, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Vem pra cá. Armazenamento. Cadê armazenamento? Puts, eu vou ter que pegar... De 500 e de 1 TB. Mas aí eu não sei se... Quanto que ele me deu de orçamento, esse cara aqui? Ó, esse aqui já entregou... Ah, não. Esse aqui não. Espaço para o HD. Ah, esse aqui é tudo que eu tenho que fazer agora, né? Ah, esse aqui já foi. Esse aqui que é o cara do... Ele me deu 100 de orçamento. Tá, ele me deu 100 de orçamento. E eu preciso... É, aqui vai lascou, hein? É, eu vou ter que gastar mais, ó. 1,5. Vou ter que comprar esses dois aqui, ó. Adicionar o carrinho. É, os dois é... O que muda aqui é o cash do... Ou é 32, é 64. Eu não tenho outro tipo de HD. Ele só tem dois slots lá. Vou colocar esse aqui e esse aqui. Beleza, eu vou fazer para entregar no mesmo dia. É, eu vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que colocar para entregar no mesmo dia, cara. Ai, que saco. Para eu me livrar logo disso, suas compras já chegaram. Beleza. Chegaram? Chegaram. Beleza. Então, deixa eu já... Colocar aqui, vai. É... Vou ter que tirar esse cara aqui. Espera aí. Tira esse. Beleza. Então, aqui eu vou ter que instalar armazenamento. Cadê os dois? Aqui, 500. 500. Isso aqui são novos. Olha, então, eu fiquei no prejuízo desses dois aqui, né? Mas não tem erro, não. A gente coloca o de 500. Vou colocar o de 500 em cima. Beleza? Pode fechar. E aí, eu coloco o outro de 1.000, de 1TB, né? No caso. Aqui, pode fechar. Deixa eu só já colocar os cabos nesses malucos aqui. Beleza? Beleza. Então, aqui a gente já colocou. Então, aqui eu já posso fechar. Eu já posso... É, já vou ligar os cabos aqui. É, eu fiquei no prejuízo ali dos HDs. Mas aqueles HDs ali, eu posso usar eles depois. Não tem erro, não. Beleza. É, só ligar. Vamos ver se ele vai ligar. Provavelmente, ele vai ligar sem o... Sem o sistema operacional, né? É, deu erro ali de... Deu erro de... Sistema operacional que precisa instalar. Beleza. Só desligar. Vamos ligar de novo. Ei, caraca. Qual que é a... Ah, não. Eu tirei duas, né? Eu tirei tanto daqui quanto de lá. Então, beleza. Nossa, o ruim de você ficar... Imagina quando você tiver duas mesas, três mesas. Você tá lascado, velho. Aqui a gente vai instalar esse... Eu acho que eu tirei aqui, ó. E não coloquei de volta. Vou ter que abrir a frente. Putz. Não, eu vou ter que tirar aqui a frente, ó. Aliás. É, não. Eu vou ter que... É, eu vou ter que tirar... Peraí. Peraí. Será que eu consigo colocar essa parte aqui? Não. Tem que tirar. Tem que tirar isso aqui. Peraí. Peraí. Vou perder tempo agora. Beleza? A gente vai instalar esse cara aqui agora. Ah, ele tem que tirar o carro? Sério? Ah, se bobear talvez eu nem precisasse ter tirado a tampa, ó. Beleza. Vamos instalar. Vamos instalar essa parte aqui agora. Fechou e fechou. Beleza. É só deixar na área de entrega agora. Mais um entrega e mais um cliente satisfeito. E aqui é upgrade, upgrade, upgrade. É... Tá, vamos ver se deu certo aqui. Eu tô devendo alguma coisa aqui? Um e-mail? Ah, esse aqui. Coletar. Beleza. Coletamos. Cinco estrelas. Show. É... Esse aqui. Pode descartar. Esse aqui é o que a gente vai fazer agora, né? Isso. Beleza. Então, vamos pegar ele aqui. Vamos tirar aqui. Vamos ter que colocar a... Placa de rede nova nele aqui. Placa de rede, ó. A placa de... Vídeo. Vou colocar a pasta também, né? Não, não, não. Eu quero... É... Placa de vídeo. Placa de vídeo que eu ia colocar nele é a 1050. Por que que eu tô com essa aqui? Essa aqui é usada, né? Essa aqui acho que eu já tinha aí. Beleza. É incompatível? Ué, o que que é? Instalar. Por que que eu não consigo instalar? Ah, ela vai ocupar dois, né? Tá. Caramba, é grande essa placa, hein? Olha isso. Caraca. Essa aqui é grandona, hein? Beleza. Show. Peças do PC. Vamos colocar... Aqui, ó. Maravilha. GeForce 1050 Ti. Esse aqui é o que a gente tirou e não vai usar mais. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Cabo, alimentação. Não. Armazenamento, não. Placa de vídeo, não. Memória. Não. Não. Ah, aqui, ó. Eu tirei e não coloquei, ó. Já ia... Não, velho. Pode colocar de novo aí, ó. Pronto. E aí, os cabos... É só ligar. Aí, tem o cabo da placa aqui também. Show. E... Agora é só ligar aqui, ó. Aê. Energia. E... Beleza. Agora vamos ver se a gente consegue... Ligar. Instalar aqui. Vamos ver se a gente pega a peça aqui e coloca aqui. Ó, e não é que o cara gosta mesmo, hein? Olha lá, ó. Ó, o cara gosta mesmo, hein? Tá, beleza. Vamos desligar. E... Entregar. Mais um cliente satisfeito aqui. Show. Pode vir buscar, tio. Próximo. Ó, tem que estrelas no bango. O próximo aqui é o de... De quem que é esse aqui? Do Elimouro. Upgrade pra oito. Cadê o Elimouro? É esse aqui. Upgrade pra oito. Teve um cara, acho que é ele que falou pra... Eu li em algum lugar que as peças são muito boas. Eu não gosto de usá-la. Ah, o Team Group, eu só preciso colocar mais oito de memória nele, né? Beleza. Ó, o cara tem SSD, beleza. Tá, então aqui, ó. É só a gente instalar mais memória. Ixi, agora qual que é essa? É essa daqui, né? Ih, acho que eu comprei errado, velho. Puts. Peraí, qual que é essa daqui? Dark 4, 2.400. Vai, o que que tá errado aqui? Ah, não, tá certo, tá certo. Desculpa, desculpa. A gente abre aqui, abre aqui. Instalou, aí, maravilha. Então aqui a gente só vai fazer o... O agrado, né? Valeu aqui. Pronto. Tô precisando é colocar o negócio pra ligar isso aqui automático, ó. Aqui, beleza. Aqui, aqui. E aqui. Vamos ver se liga. Se ligar. Ligou. E pum, foi. Aí. Pô, o cara, ele tem um monte de coisa na tela dele, hein? Vamos ver o que que é. Football Manager, Warcraft, League of Legends. Nossa, dia dos mortos, cara. Caraca. Pior que você não consegue acessar nada, né, ó. Nem esse aqui, ó. Caramba. Tá, beleza. Então, opa. Faltou desligar. E pegar. Pronto, mais um cliente satisfeito. Esse aqui, coletar. Já foi. Esse daqui. É o que já foi agora. E esse daqui é pra... 16 gigas. Beleza. Ah, é esse cara aqui. Beleza. Então, colocar aqui. Tirar a tampa aqui. Tirar essa. Tirar essa. Tirar essa. E tirar essa. A gente tem que fazer o upgrade pra 16. Deixa eu só... Eu já vou tirar isso aqui, ó. Aliás, você tem que tirar aqui primeiro. Depois tirar esse cara aqui. Aqui, já vamos colocar a pasta térmica aqui. Vamos instalar a memória, que seria... Essa aqui de 18, né? Seria a mesma dele, ó. Tá vendo? É até branquinha. Aí. Massa. Show. Aí, vamos colocar as peças daqui. Beleza. Cabos. Vamos ligar os cabos. Foi. Então, teoricamente aqui, ó. Tá funfando tudo certinho. Aí. Energia. Mouse. Teclado. E... Foi. Só ligar aqui agora. Aê. Maravilha. Mais um cliente satisfeito. Mais um. Mais um. Mais um cliente satisfeito. Pronto. E aí? Aqui, se eu quiser colocar, eu já posso colocar? Segunda bancada. Ai, 1500. Não. Deixa quieto. Daqui a pouco eu faço isso. Beleza. Esse aqui já pode coletar. Beleza. Cinco estrelas. Aí sim. Tá. Aqui já pode descartar. Ah, faltou esse aqui. Flat branco. Ah, já era, né? Já foi. Beleza. Limpeza. Então, eu vou aceitar tudo isso aqui, ó. Esse aqui eu vou precisar modificar os cabos. Flat branco. Beleza. Eu tenho que ler esse negócio, né? Muito lento. Eu vi uns cabos flat branco irados no PCB outro dia. Tá, é remover os vírus. Tá. Beleza. Aqui a gente pode remover o vírus. E aqui é o quê? 16 de memória. Ele tá sujo. Tá, ele quer desse in-group aí. Beleza. E aqui é o quê? Tô pensando em fazer o upgrade no PC. 16 de memória. Acho que andei visitando alguns sites suspeitos. Ah, ele quer 16 de memória também. Beleza. Essa aqui é peças disponíveis. Beleza. Peças disponíveis, nem me interessa. E peças disponíveis, nem me interessa. Show de bola. Beleza. Então, tá tudo a caminho. Eu vou fazer só as compras desses materiais aqui que eles estão precisando aqui. Beleza. Ih, deixa eu ver como é que tá a nossa avaliação. Ó, já estamos quase em 3 estrelas, hein? Daqui a pouco a gente começa a pegar umas avaliações melhores. Ó. Opa. Ó, o Mouro. O Mouro. Deu 5 estrelas. O Dickens. 5 estrelas. Só aquele manezão lá. Cadê ele? Me deu 3. Ele queria que eu passasse o vírus, mas eu passei, velho. É, eu tenho que passar o vírus nesses caras, né? Nem lembrei de fazer isso daí, velho. Sério. Aliás, não fiz nenhum, aliás. Beleza. Então, é isso. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha. Se não gostou, deixa nos comentários aí porque não gostou. Se tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, como sempre, procura o nosso carque, beleza? Então, valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e fui. Opa, GTA 5. Deixa eu ver o que precisa aqui. Mínimas recomendadas. 8 de memória, VRAM, armazenamento. Tá bom. Mas dá pra ver aqui, ó. Football Manager. Olha, Far Cry 5, cara. Aí sim, ó. Far Cry 5. 8 de memória. Não, mínimas recomendadas. Nossa, especificações 4K, hein? Porra. Caraca. Pesado o jogo, hein? Beleza. É isso. Valeu, pessoal. Vou até desligar aqui, ó. Que eu tenho que ir embora. Aí, iniciar. Pronto. Falou. É o meubro. verse240. Eu ليس. 's room... Somoof on у river Grandmaėga. É o mesmo oственно. É o que tem a loco. É o mesmo que tem um sábado. É o enfim.